O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que completa neste sábado seu primeiro ano na Casa Branca, tem a aprovação mais baixa de um presidente na história moderna. Segundo uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira pela emissora NBC, apenas 39% dos americanos aprovam o trabalho realizado por Trump, o nível mais baixo registrado para um presidente dos Estados Unidos na história. Além disso, 57% da população desaprova o trabalho de Trump e 51% rejeitam fortemente seu desempenho desde que chegou à presidência. Por outro lado, um em cada quatro americanos aprova fortemente a atuação do republicano, que tomou posse em 20 de janeiro de 2017. Em comparação com outros presidentes em seu primeiro ano de governo, a aprovação de Trump é muito baixa. O também republicano George W. Bush registrou 82%, enquanto os democratas Bill Clinton e Barack Obama conseguiram 60% e 50%. Entre as afirmações escolhidas pelos consultados para definir como se sentiram no primeiro ano desta presidência, 38% disseram estar nervosos, 24% assustados, 23% esperançosos, 12% orgulhosos e 11% irritados. As a nation, we now pray for our president, Donald John Trump.